A gente pode começar a pegar uma posição. Tem uns três minutos aí. Vamos nos sentar confortavelmente, se estivermos sentados na cadeira ou na almofada mantermos as costas retas, os ombros abertos, mas relaxados. Quem estiver sentado na almofada, se puder sentar com as pernas cruzadas, seja lótus completo ou semilótus, se ainda assim não for possível, numa posição mais confortável, mas que mantenha as costas retas. Se estivermos sentados em uma cadeira, mantemos os dois pés plantados no chão, as plantas dos pés bem apoiadas no chão, um pé paralelo ao outro. As mãos podem estar sobre as costas ou na posição do mudra, com as mãos direitas sobre a mão esquerda, sobre a palma da mão esquerda, os polegares se tocando, numa posição a quatro dedos abaixo do umbigo. Então, encontramos essa posição, podemos nos mexer um pouco e quando encontrarmos, de preferência não tentar se mexer mais. E respiramos três vezes profundamente. E ao final da terceira respiração profunda, voltamos à nossa respiração natural. E tendo essa, voltando, né, essa respiração natural, voltamos à nossa atenção, à nossa concentração na entrada das nossas marinas, a sensação provocada pela nossa respiração, frio ao inspirar e quente ao expirar. Não devemos seguir o fluxo do ar, simplesmente notamos essa sensação de freak e permanecemos concentrados aí, na entrada das narinas e nas sensações. Nas sensações. Caso algum pensamento venha à nossa cabeça, simplesmente observamos o pensamento sem nos agarrarmos a ele e também sem julgá-lo. Simplesmente observamos, simplesmente observamos, deixamos ele passar e voltamos novamente, gentilmente. trazemos, gentilmente, a nossa concentração na entrada das narinas, nas sensações de frio e quente, frio ao inspirar e quente ao expirar. E quantas vezes os pensamentos surgirem, tantas vezes retornaríamos à nossa concentração na entrada das narinas, na sensação de freio e quente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 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 Podemos continuar lentamente, levar o seu tempo, mexer as mãos e os olhos. Se mexer. Obrigado.